Quinta-feira é dia do nosso quadro Explicando Direito e hoje nós vamos falar sobre o direito do consumidor. Afinal, muita gente vai querer trocar o presente de Natal na semana que vem, não é mesmo, Tati? Pois é, Totó, é verdade. Sempre tem aquele presente no Amigo Secreto que não agradou muito bem, né? Bom, sobre isso a gente vai comentar agora como que fica o direito do consumidor em toda essa história. Fernando, roda a vinheta pra gente. Pois é, os presentes de Natal nem sempre agradam a quem os recebe e por diversos motivos a troca é uma das alternativas procuradas aí por muitos consumidores logo após as festas. No entanto, é preciso atentar pra não ter problemas aí ao chegar a uma loja com o item recebido durante as festas. Questões como prazo pra troca, arrependimento de compra e ainda a garantia por erro de fabricação estão previstas no Código de Defesa do Consumidor. É possível evitar, viu, Totó, alguns transtornos durante a troca de presente de Natal com as lojas ao conhecer o direito que esse consumidor tem, especialmente após as compras realizadas pela internet. Olha só, eu separei algumas delas que a gente vai passar agora pro nosso público. Se eu ganhei um presente e simplesmente não gostei, e aí, eu posso trocá-lo? De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, os consumidores podem desistir de compras pela internet, mas no caso de compras que você ganhou e simplesmente não gostou, por cor, tamanho ou simplesmente pelo gosto, aí não, aí a loja não tem a obrigação de fazer a troca. Mas no caso de compra pela internet, ou por telefone, ou até mesmo por catálogo, que a gente quase não vê mais, mas a regra também vale pra esse tipo de compra, você pode desistir da sua compra em até uma semana, contados a partir da contratação ou do recebimento do produto. Quando você solicita a desistência, o cliente não precisa justificar o motivo pelo qual pretende devolver o produto para essa devolução e deve devolver o produto em perfeitas condições. Nas compras realizadas em lojas físicas, a troca por gosto, por cor ou por tamanho, aí, meu amigo, já não é tão obrigatória assim, viu? Os consumidores só podem exigir a troca se ela for feita antes um acordo de cavaleiro com a própria loja. No ato da compra, a loja pode sim combinar, efetuar a troca, mas a obrigação ela não tem. Nesse caso, é importante se atentar ao prazo de arrependimento oferecido pela empresa. Pois é, mas e quanto ao prazo de garantia padrão? Bem, o consumidor pode aí reclamar do produto em até 30 dias após a compra para bens não duráveis como alimentos e bebidas e até nove dias para bens duráveis como imóveis e eletrônicos. Essa é uma garantia legal ao que os clientes têm direito. Em alguns casos, as empresas também oferecem uma garantia contratual. Assim, quando o vendedor informa que um produto tem um ano de garantia, o prazo corresponde somente a uma garantia contratual. O período indicado deve ser somado à garantia legal, isso é, um ano e 90 dias para bens duráveis, e um ano e 90 dias para bens duráveis. Doutor, mas o que fazer se você notar um vício nesse produto? Isso vale muito, principalmente, para eletrônicos e eletrodomésticos. O prazo para o consumidor reclamar em caso de vício de produto, aquele vício aparente ou de fácil constatação em um determinado produto, é de apenas 30 dias após a entrega de bens não duráveis. No caso de bens duráveis, aí o limite é maior, 90 dias. No caso de vícios ocultos, que levam mais tempo para aparecer, o prazo é contado a partir do momento em que ele se torna aparente. Uma geladeira que, para gelar após um determinado tempo, por exemplo, entra aí nesse último caso que eu exemplifiquei. É importante destacar, Totó, que vício é o que faz um produto ou um serviço não se prestar para aquela finalidade que ele foi criado como o exemplo da geladeira que demora a gelar. Isso mesmo, Tati. Mas tem mais ainda o que fazer quando o presente veio com defeito. O prazo para reclamar de um defeito no produto é de cinco anos contados a partir do evento danoso. Ou seja, do problema aí que surge durante o uso regular. O mesmo está valendo para defeitos apresentados quando há o conhecimento de sua autoria. Isso é, a quem pode ser imputada a responsabilidade. Ao contrário do vício de produto, como a Tati falou, o defeito pode ocasionar ainda acidentes domésticos, como a bateria de um celular que explode, por exemplo. Isso não é nada legal, hein, Totó? Mas conserto ou substituição de produto, quando que ele se aplica? O fornecedor ou o fabricante tem prazo de 30 dias, de um mês, para solucionar o vício encontrado aí nesse produto ou nesse serviço. Se o problema não puder ser resolvido nesse prazo, o consumidor tem o direito de optar pela substituição do produto por outro similar pela restituição imediata do valor pago ou pelo abatimento proporcional do preço. Muito bem, Totó, tudinho muito bem explicado. Lembrando que hoje ainda é dia de ir às compras, Papai Noel só vai passar nas casas à noite, então é amanhã, dia 25, que pode bater o arrependimento, que pode bater aquele, hum, mas eu não gosto tanto assim, de uma camisa cor sim, cor não. E daí, só na segunda-feira que o comércio vai reabrir e aí a gente vai poder voltar ao centro comercial, ao shopping da cidade para efetuar essa troca. E lembrando, viu, Totó, a principal orientação do Procon de Três Lagoas nesse tipo de caso, na hora da troca, é sempre do diálogo, né? Tentar ir até a loja, explicar a situação, falar que foi um presente, que ganhou, não agradou ou não serviu e ver a possibilidade da loja trocar. Lembrando ainda, Totó, que esse período pós-natal, as lojas costumam ficar com o estoque um pouco menor, né? Vendeu muito no período de pré-natal, pós-natal as pessoas, as lojas, né? Estão um pouco mais desabastecidas. Então, para efetuar uma troca, às vezes acaba sendo até difícil de se ter uma opção. Mas vamos ter paciência, vamos ter resiliência na hora de dialogar com essas lojas, porque o comércio está aí para nos servir e nós, consumidores, para sermos servidos, sempre com muita tolerância e muito diálogo, né, Totó?